Em São Sebastião do Anta, o mandado de prisão, busca e apreensão foi cumprido em desfavor de um homem de 29 anos. Segundo a polícia civil, ele é suspeito de aliciar e abusar sexualmente de duas adolescentes. Trata-se da operação Baguel, é assim que fala, Baguel, né? Baguel. A Alessandra Garcia que tem detalhes dessa, gente, mais uma ocorrência pra falar de aliciamento e abuso. É um trem grave que constantemente estamos trazendo aqui na pauta do Balanço Geral, mas é uma constante na nossa região. Tem que falar, tem que mostrar, né? Boa tarde pra você, Alessandra. Boa tarde, Nico. Boa tarde pro pessoal que nos acompanha. Infelizmente, Nico, a gente tem que noticiar esse tipo de situação. E esse suspeito, que tem 29 anos, ele era treinador de um time de escolinha de futebol, né? De escolinha de futebol feminino, da cidade de São Sebastião do Anta. Esse homem, de acordo com a polícia, ele é suspeito de abusar de duas adolescentes de 13 anos de idade. E foi uma dessas vítimas que denunciou a situação ao Conselho Tutelar. Essa operação, né? Conduzida aí pela Polícia Civil de Iapim, cumpriu na casa desse homem um mandado de prisão preventivo e também um mandado de busca e apreensão. De acordo com o boletim de ocorrências, foi uma dessas vítimas, né? Uma menina de 13 anos, que contou toda a situação ao Conselho Tutelar. Ela disse que, ao ir à casa desse professor, entregar um par de chuteiras que havia pedido emprestado, esse homem, então, a puxou com muita violência para dentro da residência dele e aí teria arrancado a roupa dela à força, ficado nu e, na sequência, tentou praticar ato sexual com essa garota. Como ele não conseguiu, ele cometeu alguns atos libidinosos. E, para piorar ainda a situação, esse homem ainda teria filmado toda aquela ação com o celular da adolescente. Teve também outras denúncias, né? Tiveram outras denúncias e nessas denúncias foram contadas aí à polícia que esse suspeito assediava as adolescentes, sempre com convites para ir à casa dele, para buscar algum presente caro, buscar um refrigerante. E, numa dessa situação, uma dessas vítimas formalizou à polícia, né? Formalizou ao Conselho Tutelar também essa tentativa de abuso. Também da mesma maneira. Teria apuxado para dentro da casa e também tentado praticar os abusos. Para a polícia, Nico, um investigado disse que ele era amigo dessas crianças, dessas adolescentes, por trabalhar com esportes e que nunca houve nenhum tipo de abuso, que, inclusive, ele é integrante de igreja. Esse homem ainda manipulava, chantageava essas adolescentes e falava que para ele não dava nada porque ele tinha parentes que eram policiais. A polícia disse que esse homem ainda é suspeito de engravidar uma adolescente também de 13 anos, só que no estado do Espírito Santo. E também da mesma maneira. Essa adolescente que engravidou dele também era aluna de uma escola de futebol. E, por isso, esse homem chegou a ter uma prisão aí decretada, mas essa prisão foi revogada. Esse suspeito, Nico, já está no sistema prisional. É, é. E agora lá vai responder. Lá vai responder, né? É. Tem que ser investigado. É uma investigação, mas ficar comprovado tem que ser punido. Tem que ser punido. Não tem como, não. É um absurdo. Um absurdo. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. É o constrangimento da própria repórter em trazer informação desse nível, né? Que fere por excelência aí essa alma, né? A alma feminina.